Oi pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O filho do Lucas Neto, o Luke, fez carinho do irmãozinho, o Anakin! Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta do Luke! Comenta aí embaixo e se inscreva no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal, pra não perder nenhum vídeo novidade! Luke, quem é aquela princesa lá em cima? Quem é ela? Aham, foi ela! E quem que você falou que é a parecida? A mamãe! É a parecida? Isso é bom! Tchau!